O que é o Oscar? E brincalhão, um enorme bagunceiro Quando lhe grito ou lhe digo que não É carinhoso flambendo a minha mão Sua companhia é meu grande remédio Ele me ajuda a vencer todo o meu tédio Ganhei o Oscar do melhor cinema O maior prémio de grande beleza Um filme lindo, qualidade suprema Oscar amigo da maior pureza Tuas corridas nos deixam felizes Ao ver chegar algum teu grande amigo Tuas brincadeiras ganharam raízes Em nosso lar muito feliz contigo Todos os dias lá vamos caminhar Às nove em ponto começa um novo dia E eu não preciso nada para despertar Esse amigo que há tanto tempo queria Ao mundo inteiro a mensagem vou deixar Sejam felizes com o melhor amigo Não tenho nunca coragem de abandonar Quem está pronto para vos salvar de todo o perigo Ganhei o Oscar do melhor cinema O maior prémio de grande beleza Um filme lindo de grande beleza Um filme lindo, qualidade suprema Oscar amigo da maior pureza Tuas corridas nos deixam felizes Ao ver chegar algum teu grande amigo Tuas brincadeiras ganharam raízes Em nosso lar muito feliz contigo Ganhei o Oscar do melhor cinema O maior prémio de grande beleza Um filme lindo de grande beleza Um filme lindo, qualidade suprema Oscar amigo da maior pureza Tuas corridas nos deixam felizes Ao ver chegar algum teu grande amigo Tuas brincadeiras ganharam raízes Em nosso lar muito feliz contigo En nosso marco feliz contigo Com licencioso com os arraigaizes Onde tenho mais fatos En nosso marco feliz contigo Obrigado.